Olá, alunos da segunda série do Ensino Médio, Saudações Geográficas. Eu sou o professor André e nesta aula vamos falar então sobre a história da agropecuária no Brasil, ok? Então estamos aqui com o Kelvin, que é o nosso intérprete de Libras. Tudo bem, Kelvin? Muito bem. Então vamos aqui então entender um pouco mais sobre a história, a evolução e os principais produtos que o Brasil vem desenvolvendo ao longo dos séculos, tá bom? Vamos ver então? Objetivos então é compreender as revoluções agrícolas, considerando então o seu contexto histórico e político no Brasil e compreender também as características e o avanço da agropecuária no nosso país, tá bom? Vamos lá. Então para refletir, não é novidade então que a agropecuária ela é considerada uma das bases da economia do Brasil, né? Quando a indústria não vai tão bem, quem salva o Brasil é a agropecuária. Mas você sabe como ela surgiu e se desenvolveu em nosso país? É isso então o tema desta aula. Então olha aqui, vamos refletir então que a agropecuária consiste em um conjunto de atividades agrícolas e pecuárias, né? Criação de animais, do cultivo do solo, como por exemplo a plantação de cana de açúcar, plantação ali de hoje em dia, né? Soja e assim por diante. Criação também de ovinos, aves e assim por diante para o consumo humano, né? E também para a geração de produtos que o homem também consome, né? Como por exemplo do couro dos animais, para fazer por exemplo calçados e assim por diante. Então tudo isso então de acordo com as atividades humanas. E o Brasil então tem um papel importante nisso, né? Desde aí do século XVI, com a entrada dos portugueses no nosso país. Vamos ver então? Então aqui ó, tem um mapa das chamadas capitanias hereditárias. Então quando Portugal colonizou, ou começou a colonizar o Brasil, dividiu o país, ou então o território, né? A colônia em capitanias, comandadas aí então por um, alguém que controlava, né? As capitanias, que nós vamos citar o nome já já. Então a primeira, o primeiro tipo de cultivo, né? Que aconteceu foi o cultivo da cana de açúcar. Lá no século XVI, no comecinho da formação então no Brasil, na região nordeste, né? Então sobretudo nessa região que propicia a produção de cana de açúcar. Clima tropical e na região do litoral nordestino, né? Chove razoavelmente bem e tem um solo adequado para isso. Então a cana de açúcar se tornou então o principal produto de exportação do que hoje conhecemos como Brasil. Tá bom? Vamos ver aqui então? Então em 1534, né? A coroa portuguesa implantou o sistema de capitanias hereditárias, que a gente falou aqui então. E os donatários, né? Que são aqueles que receberam da coroa portuguesa, né? O dever de desenvolver cada parte que se chamava de capitanias hereditárias. Então eles tinham que povoar essa terra, né? Então produzir também e desenvolveram essa região. Então sobretudo na região aqui nordeste, né? As capitanias se desenvolveram sobretudo no cultivo da cana de açúcar. Tá bom? Vamos lá então ver aqui, ó. O ciclo então da cana de açúcar. Vamos ver aqui. No decorrer então do século, de um século e meio, a cana de açúcar então representou o principal produto então da economia do Brasil. O país teve então monopólio, ou seja, foi o país que dominou de modo absoluto, né? A produção desse tipo de produto agrícola. E exportou açúcar para o mundo inteiro, sobretudo para a Europa, naquele momento ali, em meados do século XVII, tá bom? Então, a cultura então da cana de açúcar só era então viável em grandes plantações, chamadas de monoculturas, né? E isso aí então usando o trabalho escravo, né? Escravos trazidos da África e também as grandes fazendas, né? Que tinham lá os senhores de engenho, né? E moíam isso aí nos engenhos e depois vendiam na forma de açúcar mascavo, na forma de rapadura e assim por diante para adoçar, vamos dizer aqui, o chá das pessoas lá na Europa, ok? Vamos aqui então seguir. E a pecuária, né? A criação de gado. Olha só, a história da pecuária brasileira começou então no século XVI, lá no início então, na formação do que é hoje o Brasil. Quando as primeiras cabeças de gado foram trazidas, né? Da ilha de Cabo Verde para a capitania então de São Vicente, que é uma das capitanias então do nosso... Que era então da colônia portuguesa. A pecuária se popularizou então em 1550, quando a criação de gado então se tornou expressiva na região de Salvador e acabou então se difundindo então no Nordeste como um todo. E em primeiro momento, né? A criação então era voltada para quê? Para a atração animal, né? Para puxar então ali, por exemplo, moer, fazer a moagem da cana de açúcar, puxar então a cana de açúcar por meio de carros de boi, né? E assim por diante. E foi apenas a partir do século XVII que o gado então começou a ser criado para o abate, né? Também para a produção de leite, de um modo muito maior do que antes, ok? Muito bem. Continuando enquanto a pecuária, né? A criação de gado foi fundamental para a colonização do Brasil. Por quê? Para você criar gado, você precisa então destruir ou criar novas pastagens, né? E destruir então a floresta. Então isso foi expandindo o que nós conhecemos hoje como o Brasil. Foi desenvolvendo outras regiões então, sobretudo no Nordeste e Sudeste do Brasil a princípio. Mais à frente também no Sul do Brasil, onde encontrou então condições mais adequadas para a criação de gado, ok? Isso nós vamos ver já já aqui. Olha só, então aqui por exemplo tem uma fotografia, né? Se não me engano, de uma... Onde se concentrava na região de Sorocaba, São Paulo, né? Ali o gado, olha só. Então com carruagens ali, com carros de boi e assim por diante, né? Ou pode ser também uma fotografia da região do Nordeste também. Olha lá. Muito bem, então o Sul do Brasil então a partir do século XVIII, né? Que entra então forte na criação de gado para o abate, sobretudo. Tá bom? Muito bem, vamos para a nossa primeira atividade. Falando então de uma dessas atividades citadas, que é o cultivo da cana-de-açúcar. Então você vai propor, a gente propõe aqui então que você desenvolva então, citando ali então as características do ciclo da cana-de-açúcar e possa então contextualizar como momento histórico e político do nosso país. Então responda aí no seu caderno e em seguida retornaremos com a correção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí meus queridos, conseguiram responder aí então quanto à produção de cana-de-açúcar no Brasil, né? O ciclo da cana-de-açúcar, fazendo ali um contexto como momento histórico? Vamos aqui então acompanhar. Olha só, então a cana-de-açúcar foi muito importante, foi uma das bases da economia do Brasil. A primeira base da economia do nosso país, ok? Isso desde o século XVI, com a entrada ali então dos portugueses colonizando o Brasil e desenvolvendo sobretudo a região nordeste do Brasil, onde tinha ali as grandes propriedades rurais que usando a mão de obra escrava, produziam a cana-de-açúcar por meio da moagem em engenhos e depois transformando isso em açúcar mascavo e também a rapadura e exportando sobretudo para a Europa, ok? Então esse foi o papel principal aí do ciclo da cana-de-açúcar no nosso país. Muito bem. Vamos falar então do ciclo do café, né? O primeiro ciclo do café, porque houveram dois, né? O primeiro ciclo do café então foi a nova fase econômica do Brasil. Então o Brasil então começou a investir mais em café, sobretudo na região onde hoje é norte do estado de São Paulo, o oeste do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e sul de Minas Gerais. Então essa foi a principal região onde se desenvolveu o ciclo do café. Então olha só, por isso então a história da agricultura está intimamente ligada ao desenvolvimento então do Brasil, uma vez que foi a base da economia, né? Então sobretudo a partir do século XIX, quando o café se tornou o principal artigo de exportação brasileira. Entretanto, o cultivo do café, que durante todo o século XIX gerou fortunas e influenciou então de forma muito significativa a política, né? Inclusive tinha a chamada política do café com leite, só um segundinho, desculpa aí. Então começou então a declinar depois disso. Então a partir da década de 30 então, o primeiro ciclo do café começou a declinar, ok? E nisso então levou muitas pessoas também à ruína e assim por diante. Então muitos barões do café, né? Também entraram aí então em crise. Muito bem, então com o fim do ciclo do café, houve então uma necessidade de maior diversidade na economia que, entre outras atividades, começaram então a valorizar outros tipos de culturas. Somando a isso, né? O aumento da urbanização, que começou a aumentar muito, né? As pessoas começaram a sair da zona rural e ir para a zona urbana. Isso então junto com a modernização da agricultura fez com que então houve o declínio então do cultivo do café no Brasil. Se por um lado então com a industrialização e a agricultura deixou então de ser a grande geradora de riqueza do país, por outro lado então induziu a modernização dela. Principalmente então com a mecanização, nós vamos falar então já já o que vem ser isso aqui. viabilizando então o aumento acentuado da produção a partir da segunda metade aí do século 20, tá bom? Então o Brasil deu um salto, né? Ele mudou um pouco o seu ramo, né? Foi mais para o lado da indústria e até hoje, hoje já é um país mais industrializado, ok? Então aqui a mecanização, né? Então as primeiras fábricas de tratores foram trazidas para o Brasil e isso ajudou a desenvolver então a zona rural, né? E claro, para produzir então precisaria de fábricas. Por exemplo, o Brasil tinha a CBT, né? A Central Brasileira de Tratores. Talvez já deve ter visto na zona rural aqueles tratores de cor amarelo bem forte, né? Da marca CBT. Então o Brasil produziu muitos desses tratores no passado, mas também entrou aí também a Massey Ferguson dos Estados Unidos, né? Atualmente tem a Ford também que produz tratores, a New Holland e outras mais, né? Que produzem tratores no nosso país. E ajudou muito a desenvolver o campo, modernizando, por exemplo, um trator ele substitui mais de 100 pessoas no cultivo do solo, né? Gerando mais valor agregado, né? E produzindo mais. A escala saltou muito, né? Na produção. Muito bem. E a mecanização também, olha aqui, ó. Entre as décadas de 50 e 80, a monocultura, que é aquela produção de um tipo só de cultura, e a mecanização foram estimuladas e consideradas modelo de desenvolvimento e crescimento econômico no Brasil. Os agricultores, então, que não tiveram condições de acompanhar esse ritmo, eles tiveram, então, diminuíram, então, né? O número de agricultores, então, os maiores agricultores foram comprando mais terras que os menores, né? Então, virando, então, grandes lavouras e latifúndios, né? Que são as grandes propriedades rurais, ok? Agora, vamos falar da avicultura, que é a criação, então, de frangos e outros tipos de aves, ok? Então, o Brasil, ele só vem crescendo aí desde quando começou a produzir, então, as aves, né? Sempre aumentou. Vamos ver aqui, então, os detalhes. No final da década de 50, enquanto a suinocultura, né? Que é a produção de suínos, estava quase estagnada, com cerca de 500 mil toneladas de carcaças, né? A avicultura, então, ela produzia menos de 10 mil toneladas até então. Mas, ela veio crescendo muito, né? E mesmo a produção de suínos ficando estagnada na década de 80, a indústria de aves, né? A produção de aves, então, e abate dessas aves, nunca parou de aumentar. E a partir, então, da década de 1990, a produção de carnes de frango passou, então, a crescer quase que exponencialmente, né? Sobretudo no estado de Santa Catarina, por exemplo, que é um grande exportador de aves mundo afora, tá bom? Muito bem. Vamos falar agora da pecuária, né? A evolução da pecuária. Já falamos um pouquinho lá no passado, agora vamos falar como que ela evoluiu. Então, no século XX, a pecuária, então, inicia, então, um processo de modernização. Então, com o melhoramento genético dos rebanhos, né? Produção também de matriz, né? Melhores, assim por diante. Melhoria também quanto ao tipo de alimento que o animal come, né? Os suplementos alimentares, também quanto aos hormônios que são colocados, então, também nesses animais para que produza mais em um menor tempo e gerando o maior lucro possível, né? Então, virou uma atividade extremamente rentável. E o Brasil exporta, então, carne bovina, por exemplo, para vários outros mercados, como o mercado chinês, o mercado russo e o mercado europeu também, tá bom? Então, após a década de 1990, o investimento no aprimoramento genético gerou, então, um novo salto qualitativo, colocando, então, o Brasil no rol dos principais produtores e exportadores de carne e material genético também, ok? Muito bem. Então, a bovinocultura, né? Aqui tem uma fotografia, então, da criação de gado, especialmente o gado de corte, se junta, então, à produção de soja como uma das grandes impulsionadoras, então, do agronegócio brasileiro. É responsável, então, pela expansão desse agronegócio no país a partir de qual década? A partir da década de... Aqui ficou isolado aqui, né? Em 1990, ou seja, final aí do século XX, tá? Já entra no século XXI, 1990, em diante, 1980. Apesar do destaque para a produção de bovinos, a pecuária, então, brasileira, ainda contempla a produção de aves, equinos, ovinos e bubalinos, que, no caso, os bubalinos são os búfalos, né? Produzidos, então, também no nosso país. São criados, abatidos também e assim por diante. Então, todo esse rol, então, de criação de animais para o abate, também para a produção de leite, etc., vem crescendo muito no Brasil, sobretudo com o melhoramento genético e a modernização de um modo geral, ok? Muito bem. Vamos para a nossa segunda atividade, então. Explique qual a importância da cafeicultura, a produção de café, para a economia brasileira e cite, então, como é que foi o seu declínio, né? Sua queda. Então, faça, então, esse exercício e retornaremos com a correção. Tchau. 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 E aí, alunos? Conseguiram responder, então, como que a cafeicultura se desenvolveu no Brasil, né? E como que houve o declínio dessa produção importante para o nosso país? Vamos acompanhar aqui, então. Olha só, então, a cafeicultura foi muito importante. Foi a segunda base, né, da economia do Brasil. O primeiro foi, então, no caso ali, o ciclo da cana-de-açúcar e depois veio a produção, então, de café. Então, o primeiro ciclo do café, né, a partir do século XIX, onde foi, então, o principal produto de exportação da economia brasileira, dividido, então, em duas fases distintas, sobretudo na primeira fase ali, na região norte de São Paulo, sul de Minas Gerais, oeste do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, né, a primeira fase. E, por exemplo, o norte do estado do Paraná, né, a região lá de, por exemplo, o norte novo do Paraná, né, a região lá de Londrina, região de Santo Antônio da Platina, se você é dessa região, você sabe que ainda tem aí muito plantio, por exemplo, de café também, né, participando da segunda fase. Depois, o norte novo, né, do Paraná, a região de Londrina é a região do norte velho, tá, a região do norte novo, a região de Maringá, e o norte novíssimo, a região mais a oeste do estado do Paraná, tá bom? Só pra gente colocar os pingos nos is aí. Muito bem. Então, teve seu declínio, então, no fim do século XIX, entrada do século XX aí, com os preços baixos, né, e, já tendo a segunda fase também, teve as geadas, né, a década de 70, por exemplo, 1970 e poucos aí, em 1980, tiveram duas geadas negras no estado do Paraná, por exemplo, que destruiu todas as safras de café, né, então, os agricultores tiveram um baita prejuízo e encerrou-se, então, essa fase aí, primeira e segunda aí, de cafeicultura no Brasil. O Brasil ainda produz muito café, porém, esse café, então, ele está mais, com a maior qualidade, né, voltado, sobretudo, também, para exportação, e o café é um dos artigos aí que o Brasil é muito valorizado no mundo afora, né, devido à qualidade do produto, tá bom? Muito bem, então, nesta aula, nós vemos o que, então? Nós vemos, então, a produção, né, agropecuária no Brasil e a sua evolução, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí desta aula, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!